Às vezes a vida coloca na nossa frente coisas que a gente acha que são difíceis de passar. Meus pais com três filhos pra criar, não foi fácil também, tá ligado? Minha mãe com cinco, mano. Você imagina, mãe solteira criando cinco filhos, mano. Ou praticamente impossíveis. Mas Deus nunca te dá um fardo que você não possa carregar. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. E hoje aconteceu algo que eu jamais achei que fosse acontecer. O jogo virou, mas dessa vez, pro pior. O moleque está passando fome em casa. Faz quanto tempo que a situação tá assim? Ah, um mês e pouco. Um mês e pouco. E não é brincadeira. Aquele vagabundo do pai dele não coloca comida dentro de casa. E hoje vocês vão ver a fome, a tristeza e o desespero no olhar desse moleque. Eu preciso fazer alguma coisa. Pode comer. Pode comer? Oi? Pode comer? Força, mano. Sei lá, amor. Eu acho que se for menino, particularmente, eu prefiro Wesley. Wesley, tá ligado? Wesley de Wesley alemão. Alemão que nem o pai. Não, né, vida? Alemão igual o pai. Não. Wesley não. Alex é bonito. Não, Alex não vai ser, não, mano. Pode esquecer. Pode esquecer. Não vai ser, Alex. Ué. Você tá mentirando, mano? O cara rima com colou a bunda com o durex. Eu acho que não. É, faz sentido. Alex que colou a bunda com o durex. Não, daí o moleque vai ser zoado, mano. É, mano. Não, não. Aí sofre bullying. Eu vou anotar o Wesley. Isso, coloca o Wesley aí. Coloca o Alex também. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Cancela o Alex, porque ele vai ser o grudou com a bunda com o durex. Vamos lá na escola. E coloca Kevin. Kevin? Amor, Kevin. MC Kevin. MC Kevin. Não, gente. Vocês estão pirando. Eu vou anotar. Kevin. Bota Kevin aí. Isso. Kevin. Kevin. Isso. Por que vocês estão pensando em um homem aí? Tem guria também. Pode ser Kátia. O nome de uma guria. Não, 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 não. Kátia parece o nome de frigobarco, geladeira. Não, não. Parece o nome daquela tostadeira que você abre assim e a Kátia já serviu dois pãos francês pra você. Eu acho melhor que você é a Kátia, mano. É. É melhor deixar a Kátia de ladinho. Quer saber? Eu vou pesquisar na internet, porque na internet tem tudo. Eu vou pesquisar um nome bonito de guria na internet. Boa, faz sentido na internet. Faz sentido em qualquer coisa. Irmão, se for Dudalina, menina. Não gosto. Quem que é Dudalina? Dudalina é aquela marca de roupa mó da hora. Marca de roupa, colocar na nossa filha. Pedro Álvares Cabral, Beco Smith. Não, Beco Smith não. Pelo amor de Deus. E tu quer uma vitória? É, vitória é um bom nome. Já nasceu, pá, tá ligado? Pra vencer no bagulho. Já nasceu pra vencer, na conquista. É, tá ligado? Gostei, anota a vitória. Anota a vitória muito bem, Gabs. Muito bem. Gostou? A vitória é bonito? Gostei. Tá, irmão. Mas não vai convidar a vitória? Shhh, shh, shh, shh. Será que eu uso o net? Tem alguém no portão. Shhh, o Juliette lá. O Bob tá latina. O que foi, Bob? O que foi, o Juliette? Peguei. Quem que tá ali? Quem que tá ali? Quem que tá ali? O que foi, Juliette? Tem alguém aí, viado? Shhh, quieto. Bob. Quem tá aí? Quem tá aí? Toma. Toma. Cadê? Shhh, shh, shh, shh. Ah, não acredito nisso. Eu acho que é o moleque. Tá sozinho? Eu acho que é o moleque. Tá sozinho? Acho que sim. O que que esse moleque tá fazendo aqui? Juliette? O que que você tá fazendo aqui? Queria, queria conversar com você. Pedir uma ajuda pra você. Você queria conversar, pedir uma ajuda pra mim? Pedir uma ajuda. O que que você quer? Posso entrar? Pode. Entra, Juliette. Vem. Não foi dessa vez, hein, mano? Não sei. Lá vem coisa. Meu pai falou que eu podia confiar em vocês. Tá. Seu pai falou que você podia confiar na gente. Eu queria te pedir uma ajuda. Ah, não. Deixa. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Deixa o que, mano? Deixa. Arthur. Ei, olha aqui. Que história é essa, mano? Você veio na frente da minha casa e agora você vai pegar e vai sair aqui. Arthur. Arthur. Tô falando com você, Arthur. Eu não vou abrir o portão. Arthur, eu não vou abrir o portão pra você, porra. Mano, que chato, mano. Arthur. Deixa, deixa. Deixa o que, mano? Agora você veio aqui e vai falar o que que tá acontecendo, mano. Juliette, sai. Vem. Olha aqui. O que que tá pegando, mano? Fala, mano. Fala. O que que tá pegando, mano? Pra você vir aqui é porque... Alguma coisa tem, mano. Não quero, só pra pedir uma ajuda pra tu, mas deixa. Então você vai pedir ajuda pra mim? Arthur. Eu não vou abrir o portão pra você enquanto você não falar. O que que tá pegando, mano? É que... Eu não sei como falar pra você. Você não sabe como falar? Então eu vou te ensinar. Com a boca, mano. Fala logo. O que que tá acontecendo? Porque eu tô passando os problemas em casa. Você tá passando os problemas em casa. Que tipo de problema? Necessidade. Necessidade, Arthur. Necessidade. Que tipo de necessidade, Arthur? É que em casa... Eu não sei como explicar pra você. Que meu pai não tá, tipo, pagando as coisas de casa. Tipo, fazendo compra. E sua mãe? Minha mãe nem quer comentar sobre ela. Não quer falar sobre sua mãe? E teu pai, porra? Como assim? Que história é essa? Teu pai não tá... Ué? Não era teu pai? O brabão? O machão? Até de carro novo vi teu pai, Arthur. De carro novo não é dele. Aquele carro novo não é dele? Então, aquele carro é de quem? É dos amigos dele. É dos amigos dele ou foi roubado, Arthur? Deve ser roubado dos amigos dele, não sei. E você? Eu tô de boa. Já comeu hoje? Não. Não? Você não comeu nada ainda, mano. Você tá com fome? Uhum. Faz quanto tempo que a situação tá assim? Ah, um mês e pouco. Um mês e pouco. Sim. Eu já sei onde é que a gente vai, então. Aí, viado. Quer ajuda aí, meu? Não, agora... Nossa! Shhh! Tira a mão, mano. Para. Moleque, cara. Desculpa, mano. Hã? Pensei que eles deram o nosso. O nosso? É. Eu não vim aqui pra comer, não, mano. Foi mal, mano. Vai saber. Tá, vamos ligar isso logo. Pelo amor de Deus. Oi, cuidado pra você dar um cheiro. Tá fazendo vergonha aqui, mano. Shhh. Arthur? Eu comprei um negocinho aqui pra você, mas... Toma logo, vai. Segura aqui. Então, na verdade, é o seguinte, mano. Eu quero que vocês saibam que... Independente do que tiver acontecendo na sua casa, mano. Independente. Criança tem que comer. Tá ligado, mano? E você tá em fase de crescimento, você... É novo ainda, então... Embora tudo que você já tenha feito, mano... Não tem como eu deixar você passar fome, tá ligado, mano? Hã? Tá. Pode comer. Pra comer? Oi? Pra comer? Força, mano. Eita porra, mano. Calma, ei. Calma, mano. Tem maionese aqui. Relaxa, tem maionese aqui. Eu comprei mais um bagulho pra você, tá bom? Tá, e... Eu... Desejo. Oi? Eu não vou deixar meu filho nascer por causa de coxinha, ô, Juan. É, a Gabs pode pegar a coxinha, mano? É isso aí, tem que aprender a dividir, tá ligado, mano? Bom, vamos... Vamos ali fora, ele quer trocar uma ideia que você... Irmão, pode ir ficar à vontade, tá? Eu já pego alguma coisa pra você tomar. Tá bom? Pode ser uma coca? Pode? Obrigado, cheguei. Situação do caramba, mano. Irmão, posso ser sincero com você, mano? Tipo assim... É... Você me conhece, mano. Você tá ligado que... Lá atrás, mano... No começo de tudo, mano. É... Já aconteceu muita coisa na minha vida, tá ligado? Eu sei. A Gabs pegou fogo... É... A gente já passou muita necessidade, então, mano... É... É complicado, tá ligado? Só quem tá na pele mesmo, irmão... Eu sei. Sabe o bagulho, tá ligado? Eu já passei necessidade nessa vida, já, tá ligado? Mano... Não foram poucas, não, mano. Meus pais... Com três filhos pra criar... Não foi fácil também, tá ligado? Minha mãe com cinco, mano. Então, você imagina... Mãe solteira criando cinco filhos, mano. Eu sei, mano. Todo mundo tem dificuldade. Mas... O ponto desse moleque tá passando fome, mano... As coisas não tão muito boas por lá, não, tá ligado? Mano, não é por nada também, tá ligado? Eu não quero que você fique meio estranhando eu, tá ligado? É que assim, mano... Se for parar pra pensar, mano... Ele é muito magrinho, tá ligado? Ele é magrinho, ele é baixinho. Será que... Sei lá, isso... Isso não vem acontecendo antes, mano? Outras vezes? Eu não sei, mano. Provável. Quando a minha casa pegou fogo, mano... A gente só saiu com a roupa do corpo, tá ligado? O que foi? O que foi? Eu não posso levar pro meu irmão. Pra você levar pro teu irmão? Pode, a gente embala alguma coisa e leva pra ele, mas... Ele... Será que ele tá com fome também? A gente pega um bagulho ali, mano. É, a gente pega um bagulho ali... Come à vontade aí, mano. É, fica à vontade, mano. Relaxa, tá? Uma coisa é comer salgados, a gente embala isso aqui pra ele. Relaxa, tá? Fica à vontade aí. Oxi, mano, que... Que clima do caramba, mano. E aí, Dio? Uma visão, uma favela, ro... Desculpa aí, eu me sinto umas vezes... Eita... Esse aqui é teu irmão? É ele, ele, meu irmão, meu irmão. E aí, calma, 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 calma. Calma. E aí? E aí? E aí? Deixa eu te dar as comidas, mano. Acho que é isso aqui. Peraí, 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 peraí. Não, deixa eu explicar certinho o que que tá acontecendo aí, só pra... Por que nós desço? Não, pode deixar, mano. Tá suave, relaxa. Deixa eu te dar as coisas aqui. Foi! Tu comprou isso aqui e foi? Comprei, comprei, mano. Pode ir. Tá bom. Ficou fome, pai? Ficou fome. Aí, irmão. A verdade, eu te devo quanto aí? Me deve quanto? Isso. Deve nada, não, irmão. Relaxa. Tá... Tá suave, tá suave, mano? Tá suave. Pode comer, meu irmão. Deixa eu então, só agradece, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, irmão. E aí, Arthur? Quando... Quando pá, pode me ligar. Fechou? Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que o seu irmão vai lá? Que loucura, mano. Esse cara ficou feliz, meu irmão. Você viu como é que o cara ficou feliz, mano? O cara chegou pra mim e perguntou, mano, o que que ele me deve, mano? Deve nada, mano. Tá maluco, mano? Vou cobrar alguma coisa do cara, mano? Deve ser assim uns bagunho, mano. Os caras devem cobrar até por... Se ele tá passando fome, eu vou falar o quê, mano? Ó, vai na rua, não é não. A dead jack. Tem quem passa o pano, impostor, pede black. Passa por malandres, veja, existe. A cada dez mil é cada maldade. A mãe dos pecados... Capitão é a vaidade, é. Mas se é pra viver, eu vou... Tamo junto, hein? Fazer o quê? Nós é quebrada também, favela. Aquele jeito. Esse gol ficou que é roubado. Eita... Puta aqui! Vamos, 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 vamos.